Música Música Oi gente, meu nome é Beth, tenho 57 anos, sou de Serquilho, São Paulo, vim para Rio das Ostras participar do reality do Henrique, um professor muito bom, por sinal, muito parecido com o Patrick Schweize, o ator. Vimos aqui em Rio das Ostras treinar para voar, conheci um pessoal maravilhoso, 5 alunos e mais a família do Henrique, que também é um pessoal muito legal, a Gra, a mulher dele maravilhosa, amigona, companheira, para tudo. E fiz o meu primeiro voo, duplo, fiquei tão entusiasmada, tão assim, em um estado de graça, que já desci querendo voar sozinha, e eu vou voar sozinha, se Deus quiser. Terceiro dia de aula, estamos bem animados aqui, eu ainda não domino a vela, mas eu vou chegar lá. Está ventando bastante, está muito bom aqui, e é isso, bora voar, gente. Não, primeiro, tenham um pouco mais, sabe, esse negócio é louco. Vamos lá. 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 Vamos lá.